Olá queridos irmãos, um bom dia, um bom dia de Deus para você irmão, um bom dia de Deus para você irmã A paz de Deus, a paz do Senhor, Deus seja louvado, Deus seja engrandecido Ó Pai querido, obrigado pela noite, pela madrugada, estamos aqui diante de Ti Jesus Para colocar este novo dia no Teu altar, é o Senhor quem vai conduzir esse dia Ó meu Pai, esteja comigo, me protegendo, me guardando, onde quer que eu esteja Pai Que o Senhor esteja ao meu redor, me protegendo, me guardando, protegendo a minha família, meus filhos, a minha casa, o meu trabalho, o meu negócio Ó Pai querido, muito obrigado Pai, o Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é misericordioso Ó Pai, como eu Te amo Pai, eu Te amo demais Pai, muito obrigado Senhor por conduzir a minha vida até aqui Em nome de Jesus, feche seus olhos e vamos falar com Deus Misericordioso Deus, Pai amado, Pai querido Deus de Moisés, de Abraão, de Jacó, de Esther, de Maria, de José, de Davi, de Nemias, de Jeremias Ó Pai da Bíblia, ó Pai, Pai do mundo, Pai do universo Ó Pai maravilhoso, esteja no meu coração Pai, esteja na minha vida, me conduza Pai, no dia de hoje Tudo que eu for fazer no dia de hoje Pai, esteja à minha frente Senhor Vai na minha frente Pai, guardando a minha frente, a minha direita, a minha esquerda Atrás, no alto, no mais profundo, vai me protegendo Senhor Que o muro de fogo esteja ao meu redor, me guardando Que os Teus anjos estejam me acompanhando, me protegendo Senhor Que toda a seta do maligno Senhor, quebre, se destrua, antes de chegar em mim Pai Ó Pai maravilhoso, como o Senhor é maravilhoso Senhor Que as bênçãos desçam dos céus diretamente para a minha cabeça Diretamente para a cabeça dos irmãos que estão nesta corrente de oração Que o Teu óleo ungido, Pai, que o Teu óleo ungido possa tocar na minha mente Possa tocar na minha cabeça Que o Teu óleo ungido possa tocar nas palmas das minhas mãos Que o Teu óleo ungido possa tocar nas plantas dos meus pés Que o Teu óleo ungido possa tocar na porta de entrada da minha casa Que o Teu óleo ungido possa tocar em todos os cômodos da minha casa Que o Teu óleo ungido possa tocar na cama onde eu durmo Que o Teu óleo ungido possa tocar nos meus pais, nos meus irmãos, nos meus filhos, nas pessoas próximas Ó Pai querido, que o Teu óleo ungido para quem tem carro, possa ser tocado no carro Para quem trabalha, possa ser tocado no trabalho Para quem está buscando emprego, que o óleo ungido possa tocar no currículo, na carteira de trabalho Para quem está doente, que o óleo ungido possa tocar no local da doença e curar Creia, irmão, creia nesse milagre Deus faz milagre nas nossas vidas Estamos vivos pela graça de Deus Obrigado pelo ar, Senhor, que o Senhor nos dá Obrigado pelos nossos pensamentos Pela nossa mente Obrigado pelo nosso corpo físico Obrigado pelo nosso coração Obrigado pelo nosso falar, ouvir Pelo nosso ver, Senhor Obrigado pelo nosso caminhar Ô meu Pai, que o dia de hoje, meu Pai Seja um dia maravilhoso Um dia cheio da Tua graça Cheio da Tua misericórdia Que o Teu sangue, Senhor, seja derramado sobre todo o meu corpo, Senhor Queridos irmãos, vamos dar agora sete glórias a Deus 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 Deus seja louvado Ó Pai, Pai da misericórdia Ó Deus, obrigado por nos socorrer Obrigado, Pai, por estar do meu lado Segurando nas minhas mãos Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o Teu nome Venha a nós o Teu reino Seja feita a Tua vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas dívidas Assim como nós perdoamos aos nossos devedores E não nos deixes cair em tentação Mas livra-nos de todo o mal Pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória Hoje, amanhã e para todos sempre Diga comigo Amém Glórias a Deus Aleluia Irmãos e irmãs, nós temos que pedir para Deus Estar do nosso lado todos os dias Não soltar das nossas mãos Temos que pedir para Deus Para nos colocar debaixo de Tuas asas Nos protegendo e nos guardando Senhor, nos dê saúde Saúde, saúde física Saúde mental Saúde espiritual Cuida, Pai Cuida dos nossos corações Cuida dos nossos sentimentos Cuida, Pai De todas as nossas vidas Eu peço para que o irmão compartilhe esta oração Enviando no WhatsApp de familiares e amigos Pois precisamos levar a Palavra de Deus A quem precisa E nós precisamos ouvir a Palavra de Deus A Palavra de Deus é o alimento nosso do dia a dia Eu também peço para que o irmão contribua com este canal Fazendo qualquer doação A chave do nosso PIX está na descrição deste vídeo A tua contribuição, a tua ajuda é muito importante Para que a gente possa continuar publicando estas orações todos os dias Das seis da manhã até a meia-noite Tudo isso nós fazemos para que você tenha a Palavra de Deus na tua vida E pedimos para que você ore conosco às seis horas da manhã Na primeira oração do dia Ao meio-dia na leitura do Salmos 91 Às seis horas da tarde Na leitura do Salmos 23 Às oito horas da noite Na oração de agradecimento Em nome de Jesus Deus está comigo Deus está contigo Senhor Jesus Fale conosco Nas nossas orações Nos orienta Senhor Para qual caminho devemos seguir Segurem nossas mãos Não nos desamparem Nós acreditamos Confiamos na tua palavra No teu socorro Para que vidas sejam edificadas Salvas Tiradas deste mundo Que muitas pessoas Que muitas pessoas que estão desviadas Possam sentir a tua presença Nestas orações E recebê-lo Ó Pai De braços abertos Melhor é o fim das coisas Do que o princípio delas Melhor é o longânimo Do que o ativo de coração Eclesiastes Capítulo 7 Versículo 8 Deixamos para você O melhor de Deus Irmão e irmã Vem sempre por último Quando achamos Que tudo está perdido Que não adianta mais Lutar por algo É aí que chega Deus E nos surpreende Com o seu melhor Muitos acham Que o sofrimento Deve terminar logo Mas Existe um propósito Para que a gente Possa ter forças Para enfrentar Uma tempestade Um deserto Um problema Que nos atingiu E temos que crer Que Deus está conosco E que Ele jamais Irá nos abandonar Deus está na minha vida Está presente na minha vida Nos dando conhecimento Sabedoria Nos preparando Para enfrentar o dia de hoje E o dia de amanhã Em nome de Jesus Eu peço Senhor Obrigado por tudo Obrigado pela minha vida Obrigado pela minha saúde Obrigado Senhor Pelos meus filhos Obrigado Senhor Pela minha família Obrigado Senhor Pelo meu lar Obrigado Pai Pela minha casa Pelo meu quarto Senhor Por tudo que o Senhor Tem feito na minha vida O Senhor está A minha frente Abrindo caminhos Senhor Me proteja A direita A esquerda A frente Atrás No alto E no mais profundo Que o muro de fogo Esteja ao nosso redor Nos protegendo De toda seta Do inimigo De toda maldição De toda doença Senhor Nos proteja Proteja nossos pensamentos Proteja tudo aquilo Que nós recebemos Senhor Todo lixo Senhor Que for enviado Para os nossos ouvidos Lança fora Em nome de Jesus E que ao abrir As nossas bocas Nós possamos Falar palavras Que agradam a Ti Que possamos ser Verdadeiros Que a gente possa Fugir do pecado Fugir da maldição Fugir de toda Atitude errada Senhor Esteja comigo Esteja com todos Os irmãos Que estão nesta Corrente de oração Que Deus esteja Nas nossas vidas Que Jesus Cristo Faça morada Nos nossos corações E que o Espírito Santo de Deus Esteja A nossa frente Abrindo todos Os caminhos Que a gente vai seguir Fiquem todos Na paz Do Senhor Do Senhor Amém 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 Amém. Amém.